Você contratou um serviço, fez o pagamento usando PIX, mas logo depois descobriu que ninguém veio prestar serviço algum, que você caiu numa fraude. Sabia que agora dá pra reaver esse dinheiro mais facilmente? Não? Então calma que o BC te explica. Oi gente, eu sou o Gustavo do Banco Central e nesse vídeo eu vou te contar sobre duas novidades que passaram a valer esta semana pra quem usa PIX. Vou te falar sobre o bloqueio cautelar e sobre o mecanismo especial de devolução. Tá, você não precisa decorar esses nomes, você só precisa saber que quem usa PIX agora tem mais condições de se proteger contra golpes e até de recuperar os recursos se cair numa furada. Deixa eu explicar. Imagine que um golpista crie um site falso pra vender eletrodomésticos baratos na internet. Na verdade ele não vai vender nada, mas você não sabia disso e você cai no golpe. Você acha uma oferta incrível, compra uma geladeira que nunca vai chegar na sua casa. Mas logo depois de concluir a transação, você já percebe algo estranho e saca que era uma fraude. Antes, além do boletim de ocorrência na polícia, você tinha que abrir uma ocorrência no seu banco, pra que o seu banco avisasse ao banco do golpista que aquilo era uma fraude. O banco onde ele recebeu o recurso. Só que esse processo não era rápido e dava tempo ao golpista de sumir com o dinheiro. Agora, com o primeiro mecanismo, que é o bloqueio cautelar, se o banco onde o golpista recebe os recursos desconfiar da operação e ele tem condições de avaliar se aquela operação é suspeita, se tem indício de fraude, ele mesmo pode bloquear os recursos a partir do momento em que caírem na conta por 72 horas. Nesse período, o banco vai aprofundar a análise da conta, checar registros e verificar se aquilo é uma fraude. Se constatar o golpe, o próprio banco faz a devolução e quem pagou recebe tudo de volta. Pronto, fraude desfeita. Lembra do exemplo do site de vendas falso? Se houver um registro ou indicação de golpe relacionado a ele, o próprio banco do golpista vai ter condição de avaliar se aquilo é uma fraude e vai poder cancelar as operações. Tá, mas e se você perceber que caiu num golpe antes de o banco do golpista perceber a fraude? Por exemplo, você lembra do golpe do WhatsApp? Um amigo te pede uma ajuda financeira, te pede um dinheiro emergencial, e você empresta, sem saber que aquilo era um golpe. Mas logo depois, você já recebe a notificação do seu amigo de verdade, dizendo que ele nunca pediu dinheiro pra ninguém e que aquilo era uma fraude. Aí, entra a segunda ferramenta, que é o mecanismo especial de devolução. Tão logo você perceba que foi enganado, você vai sim registrar um boletim de ocorrência na polícia. E também vai avisar o seu banco por algum canal oficial, seja o saque, seja a ouvidoria, ou mesmo aquele serviço de atendimento que é oferecido dentro do próprio aplicativo do banco. A diferença é que agora o seu banco vai usar a infraestrutura do PIX pra comunicar ao banco do golpista de que aquela operação pode ter sido uma fraude e que os recursos devem ser bloqueados. As duas instituições envolvidas têm até sete dias pra avaliar se a sua reclamação tem fundamento. O recebedor, então, não vai poder sacar o recurso enquanto essa análise não for concluída. E ficando constatada a fraude, o dinheiro é devolvido integralmente pro pagador. Atenção, o recebedor vai ser sempre notificado pelo banco de que aquele recurso foi bloqueado e, caso seja devolvido, de que a devolução foi feita. Mas e se a operação era legítima, não era uma fraude e, mesmo assim, os recursos foram bloqueados pra análise? Ao ser notificado do bloqueio, o recebedor vai poder mostrar ao banco de que aquilo tudo era legal, não tinha nada de irregular ali. E, pra fechar, esses mecanismos não valem nas situações legítimas em que o recebedor agiu de boa fé e também pra desacordos comerciais. Por exemplo, se você comprar um produto e não ficar satisfeito com a qualidade, você não pode usar o mecanismo de devolução pra desfazer a compra. E não se aplica também para o caso de você se confundir e transferir por engano para alguém. Então, fique muito atento aos dados da pessoa que vai receber o Pix pra você ter certeza que tá transferindo pra pessoa certa. É isso, gente. Bloquear os recursos recebidos pelo golpista vai ajudar muito a combater alguns tipos de fraude. De um caso como a compra em site falso, que a gente mencionou anteriormente, até mesmo um crime mais grave, como um sequestro relâmpago. Então, compartilhe com os amigos, com a família, e não deixe de se inscrever no canal do BC no YouTube e de ativar lá o sininho pra receber as notificações quando tiver vídeo novo. Tá legal? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho